Gavan é a primeira da trilogia dos Policiais do Espaço, continuada pelas duas séries seguintes, Charivan e Scheider. No Brasil, foi transmitida pela Rede Globo a partir do dia 4 de março de 1991, na sessão Aventura, quando foram exibidos apenas os 20 primeiros episódios. Posteriormente, foi remanejado para o extinto show da Xuxa, que exibiu todos os 44 episódios. Gavan também foi o pioneiro dos Metal Heroes, linhagem que fez muito sucesso nos anos 80 e acabou na década de 90. Seu sucesso fez o personagem fazer outras aparições muitos anos depois, a começar pelo filme O Two Case de Gavan The Movie, em que um novo herói é apresentado, e também em produções como Golkaiger, Golbusters e Space Squad. Por sinal, Gavan também apareceu em Power Rangers Morfagem Feroz, mas foi adaptado para o personagem Capitão Chaco.